Senhor presidente e deputado André Siliano, senhores e senhores deputados, eu venho aqui mais uma vez, numa situação de alerta, falar sobre febre amarela. Nós estamos diante de uma possibilidade muito grande de termos aqui no estado do Rio de Janeiro a febre amarela urbana. Recentemente, a imprensa noticiou a possibilidade de um caso de febre amarela urbana em São Bernardo do Campo. A cidade do Rio de Janeiro, pela particularidade que ela apresenta de uma mata, a floresta da Tijuca, uma mata dentro dos limites territoriais, com a presença de grande quantidade de primatas, de macacos, se constitui no principal, na principal possibilidade de aparecimento de febre amarela urbana na região sudeste. Isso não sou eu que falo, são os pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz. Nós temos visto, senhores deputados, alguns erros muito graves na construção da prevenção da febre amarela. O erro que eu reputo de maior gravidade foi quando, em agosto do ano passado, o Ministério da Saúde, não considerando que no período de inverno o mosquito normalmente diminui sua atividade, o Ministério da Saúde declarou fim da epidemia de febre amarela no Brasil. A partir do momento que a temperatura volta a subir, os mosquitos reaparecem e automaticamente, automaticamente, a doença reaparece. O que os porta-vozes do Ministério da Saúde falam? que a população deixou de procurar a vacina. Ora, nós vemos aqui pela imprensa uma campanha de alguns setores contra a vacinação. O Ministério da Saúde diz que a epidemia acabou. Quem vai ser um maluco que vai procurar se vacinar? As pessoas acreditam naquilo que o Ministério da Saúde veicula na televisão. Totalmente errado. E agora, e agora, é preciso avançar com maior rapidez nas campanhas de vacinação contra a febre amarela. Isso é essencial. É preciso instituir um programa de busca ativa. O que quer dizer isso? Quer dizer que tem que ir alguém da área de saúde, dentro da zona rural, dentro das regiões de mata, para vacinar aqueles que não vêm aos postos de saúde. Isso é essencial. Porque na hora que uma pessoa infectada começa a vir para a cidade para se tratar, a chance do Aedes aegypti, que já existe aqui transmitindo dengue, chikungunya e zika, se contaminar e se adaptar àquela linhagem viral, nós vamos ter aqui a febre amarela urbana. E o Instituto Pasteur, juntamente com a Fundação Oswaldo Cruz, fez um estudo, que divulgou na semana passada, que diz que a cidade do Rio de Janeiro é aquela, dentre todas as cidades, com maior possibilidade de ter o vírus adaptado à transmissão pelo Aedes aegypti. Nós precisamos estar atentos nisso. O nosso secretário de saúde precisa estar atento para isso, porque é uma doença grave, um índice de mortalidade muito alto, acima de 30%, e nós não podemos ficar à mercê de tratar depois do acontecido. Isso é muito importante, ser entendido pela nossa população. E, para isso, é preciso, é preciso que as autoridades de saúde divulguem esses fatos para a população, para ela entender o risco que está ocorrendo. O risco que está ocorrendo. Nós não estamos preparados para atender a demanda na hora que surgir o primeiro caso. Eu não sei nem falar a verdade, senhores deputados. Se esse caso de São Bernardo do Sul não é realmente febre abarela urbana e o Ministério da Saúde está escondendo esse fato. Eu não estou afirmando isso. mas me faz pensar que a partir do momento que se declara de uma maneira totalmente inconsequente e infundada cientificamente o fim da epidemia, como fizeram em 2017, é bem provável e é bem possível, melhor dizendo, que esse caso de São Bernardo seja realmente febre amarela, urbana e isso não esteja sendo divulgado para a população. A hora é de correr no sentido de vacinar toda a população da região sudeste. Isso é absolutamente necessário. Obrigado, senhora presidente. Obrigado.